Boiadeira No céu porém a noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaré Zé Trovão As rubras verdaduras punham brasas pelo ar Estouros como fogo galopavam sem parar E atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar As rédeas a queimar na mão Zé Trovão Ipiaê, Ipiaê, Cavaleiros do céu Sem telha de seus olhos o suor a escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A que seguir correndo em mão Zé Trovão Ipiaê, Ipiaê, Cavaleiros do céu Ipia, 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 Ipia Cavaleiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiro tu virás pra onde eu vim Se não muda de mim Se não muda de vida tu terás o mesmo fim Se não muda de vida tu terás o mesmo fim Num raio descerá o chão Zé Trovão Ipia, 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 I Cavaleiros do céu O boiadeiro errante diz a lenda do peão Corri em seu cavalo pela noite do sertão No céu, porém, a noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaré